E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site animeprofile.com.br ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Ei, feiosa metida! Eu vou te atormentar todos os dias nessa escola. Você vai aprender a nunca mais ficar de sorrisinho pra mim! Que bagunça é esta? Só estiquei o braço, ele que veio na minha mão. Mentirosa, você não engana ninguém com essa história, garota! Então é verdade que bateu nele? Foi, foi o pé dela. Ele pisou no pé dela, aí eu fiquei com raiva. Me desculpa. Deveras elegante, Anya Forker. E aí, eu vou te atormentar todos os dias.